Creme de avelã, confeitos e bombom, tudo isso no pastel. Isso mesmo, um pastel doce, do jeito que o Wellington gosta. Será que ficou bom? Ele é muito bom. Com essa combinação que você fez, não tem como dar errado. Não, tem não. Aqui é para as formiguinhas. Foi-se o tempo que pastel era só de carne ou de queijo. Nessa pastelaria em Goiânia, o cliente monta o pastel do jeito que quiser. A gente pensou no cliente. O cliente fica à vontade para montar o pastel e assim ele não fica preso ao que o estabelecimento oferece. Carne e queijo tem, mas tem outros ingredientes diferentes, como mussarela de búfala, banana frita, piqui, guarirobe e carne seca. São mais de 50 itens e uma infinidade de combinações. Algumas, até diferentes demais. São mais de 50 ingredientes que a gente tem e dá inúmeras possibilidades para o cliente fazer o pastel dele. Porque a combinação é ele que faz. Já teve algumas combinações estranhas? Já bastante, sempre tem. Por exemplo, um pastel de doce com bacon. O padrão do pastel também é um pouco diferente. Ele é todo recheado, mas se o cliente insistir, é possível deixar um pouco de ar também. É da forma que o cliente quiser. O nosso padrão é deixar só o recheio. Porém, tem muita gente que gosta só da massa do pastel. Então, a gente deixa da forma que o cliente quer. Olha só, eu sou fã de pastel, mas aquele pastel tradicional. Aquele pastel de carne ou de queijo. No máximo, carne com queijo. Então, quero provar esse pastel diferente para saber se é bom mesmo. Vou fazer um bem diferente. Tudo bem? Beleza, eu vou querer um de mussarela de búfala, com carne seca, bacon e champignon. Pastel montado, é hora de fritar na gordura bem quente. Até quando dá errado, né? O pastel já é bom demais, com esse tanto de coisa boa aqui. Maravilhoso, muito bom. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.